Tá gravando, ó. Tá gravando. Ó lá, o vermelhinho. Aham. Aí você evita ficar balançando, então fica aqui, entendeu? Aham. Aí você vai gravando. É bom não deixar passar 5 minutos, porque eu acho que depois de passar de 5... Que não tem tempo, né? Não, depois de passar de 5, você perde toda a sua gravação. Entendi. Então fique esperto. Quando você ver que vai dar 5 minutos, para e grava de novo. Aham. Aí você vai ter 10 vídeos em 5 minutos. É melhor do que você ter um vídeo de 20 que você vai perder, não vai ter nenhum. Certo. Entendi. Tá.